Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 2x² menos 7x é igual a 15. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para começar, vamos subtrair 15 unidades de um lado e do outro da igualdade. Observe! Ok, professor, você subtraiu 15 unidades de um lado e do outro da igualdade. Mas por que você fez isso? Eu fiz isso para que a equação que nós tínhamos no início fique na forma padrão. Que forma padrão é essa, professor? É essa forma aqui, ax² mais bx mais c igual a zero. Perceba que do lado direito da igualdade deve aparecer o zero. Não custa nada lembrar que, nessa forma padrão, a deve ser diferente de zero. Agora que nós já recordamos isso, vamos em frente. Do lado esquerdo da igualdade ficaremos com o seguinte, 2x² menos 7x menos 15. Já do lado direito da igualdade, 15 menos 15 é igual a zero. Na prática, é como se esse 15 aqui viesse para o lado esquerdo com sinal negativo. E do lado direito a gente ficasse apenas com zero. Mas é bom saber que isso ocorre porque do lado esquerdo e do lado direito da igualdade, a gente subtraiu 15 unidades. E agora, professor? Agora nós temos aqui uma equação que é equivalente à equação original. A vantagem é que, com a equação nesse formato, a gente sabe executar bem os passos que nos permitem resolvê-la. Vamos lá! Normalmente, nosso primeiro passo é determinar o valor de cada um dos coeficientes, que normalmente indicamos por a, b e c. Neste caso, a é igual a 2, é o coeficiente do termo em x². Aqui está. b é o coeficiente do termo em x, neste caso ele vale menos 7. e c é o termo independente de x, neste caso ele vale menos 15. Beleza! O próximo passo é determinar o valor do discriminante, o famoso delta. Δ é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, ficaremos com o seguinte, já que b é igual a menos 7, eu vou colocar aqui, entre parênteses, menos 7². Esse menos 4 é da fórmula, eu vou repetir bem aqui. E ele deve multiplicar o valor do a, que neste caso vale 2, e devemos multiplicar também pelo valor do c, que neste caso vale menos 15. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Vamos em frente. Bem, aqui a gente tem essa potência, menos 7, assim, entre parênteses, ao quadrado. Menos 7, assim, entre parênteses, ao quadrado, é o mesmo que menos 7 vezes menos 7. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 7 vezes 7 é 49. Então, menos 7, assim, entre parênteses, ao quadrado, é mais 49. Nós podemos escrever aqui apenas 49. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Menos 4 vezes 2 é igual a menos 8. E ainda devemos multiplicar por menos 15. A prioridade aqui é da multiplicação. Então, esse 49, eu vou apenas repetir. Menos 8 vezes menos 15. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Agora, 8 vezes 15, fazendo a conta com paciência, você observa que é igual a 120. Eu vou escrever bem aqui. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. E vamos em frente. 120 mais 49 é igual a 169. O valor do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau é 169. O próximo passo é utilizar a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente faz assim. Colocamos aqui um traço de fração. Acima dele, eu vou escrever menos B. Uma vez, a gente faz a conta com mais. Outra vez, a gente faz a conta com menos. Em seguida, eu vou colocar aqui a raiz quadrada do delta. E o denominador é o dobro do valor do A. No nosso caso, ficaremos com o seguinte. Vamos começar por aqui. O oposto do valor do B. Neste caso, o B é menos 7. E o oposto de menos 7 é mais 7. Que eu posso escrever apenas 7 mesmo. Uma vez, eu vou fazer a conta com mais. E outra vez, eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou colocar aqui a raiz quadrada do delta. Bom, neste caso, o delta é 169. Qual que é a raiz quadrada de 169? Qual será o valor da raiz quadrada de 169? Bom, a raiz quadrada de 169 é um número positivo que, quando a gente multiplica por ele mesmo, dá como resultado 169. Professor, eu não sei que número é esse. Você pode fazer por tentativas. Por exemplo, você sabe que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor que 10? Deve ser maior que 10. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 169. Se você fizer por tentativas, você vai observar que 11 vezes 11 dá 121. Se você continuar tentando e multiplicar 12 vezes 12, você vai observar que o resultado é 144. Agora, se você multiplicar 13 vezes 13 e fizer a conta com paciência, você vai encontrar 169. Então, encontramos o número positivo que ele vezes ele mesmo dá 169, é o número 13. Em outras palavras, a raiz quadrada de 169 é igual a 13. Bom, o nosso delta deu 169. E aqui eu preciso escrever a raiz quadrada do delta. Neste caso, a raiz quadrada é de 169. Portanto, bem aqui eu vou colocar 13. Uma vez a gente vai fazer 7 mais 13 e na outra vez a gente vai fazer 7 menos 13. Deixa eu apagar essa parte aqui. Bom, no denominador temos o dobro do valor do a. Neste caso, o a vale 2 e o dobro de 2 é 4. Aqui está. Neste caso, teremos duas possibilidades para x. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Uma quando a gente fizer 7 mais 13 e a outra quando a gente fizer 7 menos 13. Quando a gente fizer 7 mais 13, encontraremos 20. Aqui está. Não devemos esquecer que ainda devemos dividir por 4. Outra possibilidade é fazermos 7 menos 13. Bom, 7 menos 13 dá menos 6. Aqui está. E a gente ainda deve dividir por 4. Então, as soluções são 20 quartos e menos 6 quartos. 20 quartos é uma fração aparente, pois 20 dividido por 4 é igual a 5. E menos 6 quartos é uma fração que a gente pode simplificar. A gente pode colocar esse menos na frente da fração e observar que tanto o 6 como o 4 são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, menos 6 quartos é igual a menos 3 meios. E 20 quartos é igual a 5. Então, podemos escrever agora o nosso conjunto solução. Aqui no conjunto solução, eu vou colocar as duas soluções que nós encontramos. Uma delas é menos 3 meios. Aqui está. E a outra é o número 5. Aqui está. Então, se 2x² menos 7x for igual a 15, existem duas possibilidades para o x. Ou x é o número 5, ou x é o número menos 3 meios. Qualquer outro número que você coloque no lugar da letrinha x aqui e aqui vai funcionar de tal maneira que essa expressão do lado esquerdo não vai ser igual a 15. Agora, se você trocar o x aqui e aqui por 5, ou então, se trocar o x aqui e aqui por menos 3 meios, aí sim, essa expressão aqui do lado esquerdo da igualdade realmente será igual a 15. Então, o que você precisava fazer mesmo era passar esse 15 aqui para o lado esquerdo da igualdade, isto é, subtrair 15 dos dois lados para que do lado direito da igualdade aparecesse o zero e a equação ficasse exposta aqui da maneira que a gente já é acostumado a resolver. Beleza, professor? Acho que consegui entender. Se você conseguiu entender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação. 4x² menos 3x é igual a 7. Quais são os possíveis valores para x? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!